Fala Petrohead tranquilo, meu nome é Luan e hoje galera temos uma BMW aqui ó, uma E36 Esse carro aqui eu comprei faz pouquíssimo tempo, é um carro que eu amo de paixão É o carro que eu mais queria ter hoje, sério mesmo, eu realizei meu sonho comprando esse carro aqui E hoje a gente vai testar qual que é a velocidade final dela Mano, vai ser muito, mas muito da hora Se inscrevam aí no canal, também tem vídeo novo Esse carro aqui vai ter um projeto muito da hora sobre ele, vamos fazer muita coisa nesse carro ainda Se inscrevam pra vocês acompanharem tudo e deixa o like aí no vídeo pra dar aquela força Petrohead E é o seguinte, isso aqui é uma BMW, uma E36, 1995 Ela é um 2.5, 6 caneco, ela é uma 3.2.5 né E essa aqui tem câmbio manual, o câmbio dela hoje, ele tá com câmbio de... É, câmbio de M3 né, que é o ZF 5 marchas lá As M3 veio com o ZF 5 e as M3 E46 veio com o ZF 6 marchas E assim, é um carro muito legal, é um carro bem bacana pra brincar Eu já fiz uns upgrades nela, ela tá com o diferencial soldado Isso aí pode mudar um pouquinho a velocidade final dela, tá? Porque pesa um pouco mais Mas acho que vai mudar muita coisa não Vamos testar, vamos ver como é que o carro tá se comportando Eu quero fazer isso por quê? É um carro que a gente tem bastante modificação pra fazer nele Então é bom pegar ele, tipo, o motor dele hoje tá 100% original Não tem nada mexido, tipo assim, ah, tá sem abafador, mas assim, não muda nada na potência do carro Então o carro tá igualzinho, veio de fábrica, igual ao original Então ele provavelmente vai ter mais ou menos a mesma performance que ele tinha quando saiu da fábrica Então vai ser bem legal Vamos jogar ele em cima do penhasco e vamos ver aí qual que é a velocidade máxima do carro Talvez fazer um 0 a 100 também, pra gente ter uma noção aí, uma base de quanto que esse carro faz 0 a 100 Acho que vai ser divertido, velho, vai ser bem divertido Vamos pro México, você pode achar o carrinho aqui, 45 dias, pista particular Bora lá, vamos testar a bichinha, que vai ser divertido Chegamos no México, vamos testar Seguinte, eu tô usando esse aparelhinho aqui, ó Ele chama Drag, ele é um aparelhinho muito preciso É um aparelhinho de GPS que a gente consegue conectar no aplicativo do celular E vocês vão ver a velocidade em GPS aqui na tela Pra gente ter uma medição o mais precisa possível Vou começar fazendo um 0 a 100 Não é o 0 a 100 mais fidedigno do mundo que a gente, começar que a gente tá em dois aqui, né Deu 100? Quanto? Quanto segundos? 11 11 segundos? 9,5 Ah, tá 1 segundo, eu falei, caralho, 0 a 100, ruim da pega Ah, isso aí é bom, é mais ou menos bom Vamos acelerar com uma subidinha aqui pra ver quantos por hora ele vai chegar Cara, ele cresce bem de alta, né? Não achei que ele fosse crescer tão bem assim de alta, não Você vê que ele vai embora, ó Deixa eu cortar a quarta ou não? Vamos deixar cortar GPS? Que massa, velho Olha, a gente tá numa subida cabulosa aqui, tá? 200 por hora? Caraca, velho Olha que massa Bem, 200 e pouco por hora de GPS Oh, anda pra pega, bicho Caraca, eu fiquei até emocionado depois dessa Meu Deus Será que ela mijou muito com a bichu? Caraca Oh, eu tô impressionado, bicho Eu acho que ela vai colar esse ponteiro aqui dessa vez, hein Eu não consigo nem ver o ponteiro ali pra ir narrando pra vocês Pra falar bem real Então o Leozinho vai narrando a velocidade ali de GPS E o de coisa que não vai dar pra ver muito bem, não O de painel O Leozinho consegue ver, né? Eu só O Leozinho consegue ver Tudo bem, o Leozinho é o cara da velocidade hoje Ele que vai falar pra gente que velocidade que a gente tá Vamos ver se vai dar pra fazer uma passada limpa aqui Não, não, reseta não Reseta não, deixa ele me mostrar Ele vai ficar só mostrando os tempinhos aí embaixo Vamos ver Vamos ver se vai dar pra gente ir Vai dar pra gente ir Vamos embora Cantou de terceira De quarta não canta mais 150 170 de painel Quanto tá dando aí? 180 180 O meu pé escapou agora, velho Caralho Meu pé deu uma escapada master aqui Que droga, atrapalhou aqui a passada Bichos na pista atrapalharam a gente Nossa, meu Meu pé deu uma escapada na embreagem agora Coisa de De nube mesmo Foi feio Agora foi Quintinha já Agora a gente vai começar a descida É a descida cabulosa O tempo faz muito barulho 220 painel já, parça Vai cortar Vai cair peça, Leozinho Ó Cortou quinta Dois por hora Caraca, velho Que louco Até desengatei aqui Vou judiar tanto dela Meu Deus do céu, mano Parece que vai voar tudo Caraca, bicho Mano, que louco, velho Na moral Que louco Acho que é o carro mais da hora Que ele já desceu Essa ribanceira aí Meu Deus do céu Quantos por hora Deu, Leozinho? Deu 2,370 Se não me engano 2,40 Caraca Pô, ele ficou dando no corte Assim, ó Na descida ali Tipo, na metade da descida Já tava Já tinha dado KM já Meu Deus do céu, velho O bagulho Impressiona, hein, Leozinho Caraca Eu quero fazer um 0 a 100 nela Vou sair pra você ir fazer Vou fazer Vamos fazer Vamos pegar algum lugar aí Pra gente fazer Mas vamos voltar Porque a gente foi E ela limitou Vamos ver se a gente vem E ela limitou Geralmente Os carros Eles só limitam Vindo Tipo, dão KM vindo Voltando Geralmente os carros Não dão KM Acho que se eu bobear Nem o Cruze Não deu 250 aqui Voltando Tipo, 250 de painel Deu 238, eu acho Esse carro aqui Eu acho que ele já andou Mais que o Cruze Que o Cruze É 1.4 turbo Mano, andou demais Eu impressionou Total Deixa eu até ligar A ordem dele aqui Caraca Você achou que ele fosse Dar tudo isso? Não Não, né? Caraca Nunca imaginei Tipo Eu não sei como é Que é a relação Dos outros carros Não sei se talvez A relação do meu câmbio Está muito curta Mas cortou Cortou marcha Tipo assim Cortou quinta 240 É, 200 e No radar Não, não é não Acho que é só De lá pra cá É Mas é Quantos por hora Esse trem? 60 milhas Vamos fazer mais uma Agora vamos voltar Tercei pra ninguém virar ali Ninguém virou ali Até agora Dá pra gente fazer Uma passada limpinha Cara, esse lugar É o melhor lugar Pra dar KM Que existe na fase da terra Eu acho que o Bugatti Dava 600 por hora Aqui Só tinha que ter Toma pra dar Mas dava Vamos lá Voltando agora Passar aqui a 60 Ah, 80 Tem uma parte de 80 Mas eu vou passar a 60 Ó, vou passar a 60 aqui Segundo E vou meter o pé E vou embora Sim Fala quando der 150 Aí 150 É, 10 por hora Rouba Vai nela aqui Mano, já estamos Já estamos Estamos no quarto Já Ó, a curva Nessa velocidade Ó, a curvona Olha que delícia Ou como é pregado No chão, Leozinho Olha, 200 Quanto? 200? Quanto? Quanto? 200 Ui, vai embora Tio Ela dá uma pegada bruta Parece que esse tento Vai voar Meu Deus Acabou Curtou Deixa ela frear o bug Alô, por que você desengata? Eu não vou deixar o carro Um tempão dando no corte Entendeu? Então é melhor desengatar E deixar ele Ele vir de boa Do que eu ficar lá Segurando com ele no corte Lá É coisa que é pedir Pra voar pedaço Agora que ele já deu uma freadinha Agora a gente engata E freia Mano do céu Eu não imaginava Não imaginava Eu só quero fazer o 0 a 100 dela De novo Porque foi muito ruim o 0 a 100 dela Eu saí mal Dois no carro E tal Não foi Não foi uma boa situação ali Impressiona, Leozinho A bichinha anda A bichinha anda A bichinha anda com força O 6 canecão aqui representou É praticamente Se vocês quiserem dar uma olhada Clica aqui em cima Se vocês deram uma olhada No vídeo do Cruze Da gente dando KM É muito parecido Eu não lembro exatamente Qual velocidade Que a gente deu de Civic De Cruze Pra falar bem real pra vocês Mas Legal Vocês acham que eu devo alongar O câmbio desse carro Porque não é um carro Pra dar KM Mas um carro Vai ser um carro mais Pra brincar De drift Aí talvez eu estrague o carro Se eu tentar alongar o câmbio dele Mas deixa aí nos comentários O que vocês acham Vocês acham que eu alongo Ou não o bagulho Eu acho que Acho que é um golinho Pode alongar um golinho Que vai ficar da hora É só para dar desempenho É Já testamos o KM do carro Agora eu bora testar um 0 a 100 aí Testar um 0 a 100 Vamos ver se a gente consegue validar algum E é aquela coisa Eu preciso Pegar o lugar mais plano possível Pra não pegar nem descida Pra roubar Nem subida Pra não prejudicar Vou pegar aqui Que esse lugar aqui é bom Vou tentar sair Olha o diferencial traseiro cantando Mano Esse carro dando KM Foi muito chique Não imaginava de verdade Vou puxar o freio de mão aqui Deixa eu ver se tem um monte de coisa aqui no meio Vamos embora Provavelmente já deu já Vamos ver 0 a 100 em 81 Mas não validou Menos 39 de descida Esse que é o problema Tem que pegar um lugar muito liso É embaçado achar um lugar que seja liso o suficiente Pra não dar nem subida Nem descida Aqui é meio que um U Tem um desnivelzinho no meio do caminho Vamos tentar aqui de novo Vou tentar um pouquinho mais pra cá Eu gostei de sair a 3000 RPM Talvez até um pouquinho mais Você viu que ele deu uma patinadinha e foi embora Aqui 8,7 Agora validou 10% de subida agora Mano É muito difícil acertar certinho o scope Que é o desnivel do terreno Vou tentar um pouquinho mais pra baixo aqui Vamos ver se der certo Última tentativa Vamos lá Vou só bater na minha cara aqui Vou fazer os 201 já 10, 2, 201 É bem ruim Tipo assim É tempo de carro De carro espiradinho mesmo É, fez 8,1 na descida E 8,7 na subida Então vamos considerar um tempo médio aí Sei lá Vou fazer mais um ali Mais pra frente Deixa eu tentar uma última aqui Tá, a partir daqui assim Talvez dê certo Uma última puxada 8,3 8,3 validado Aê meu guri 8,3 é muito bom 8,3 é muito bom Agora eu gostei É isso aí Esse vai ser o tempo dela mesmo Vai ser mais ou menos esse Não vai mudar muita coisa Vambora, Leozinho Vai ser isso aí mesmo Eu tenho caminhão, Leozinho Vambora Tenho caminhão vindo Vai ser isso aí 8,3, Leozinho Caralho Morreu 8,3, maluco Tá bom pra caramba, né É, tipo assim Você pensa É tempo do que? Ah, eu não sei Não decora as coisas Que eu vejo Cara, ó Pra vocês terem uma base Mais ou menos Um up original Faz uns 8,9 9,0 Um up original De 0 a 100 Então É melhor que um up Já não tá uma pau de up Pelo menos O Astra Faz uns 8,8 9,0 Aí também Então tipo Esse carro aqui Vai andar bem mais que o Astra Aparentemente Mas O Cruze Talvez daria uma briga boa O Cruze é mais ou menos O mesmo tempo aí Talvez antes de montar O Stage 3 no Cruze Eu coloco pra acelerar Com esse carro aqui Ele é um 2.5 Mas é 95, né O ano dele Vocês tem que dar Um desconto pro bichinho aí Deixem nos comentários Com qual carro Vocês querem ver Essa BMW aqui acelerando Realmente É um dos carros Mais loucos Que eu tenho Porque, mano Vai ser um projeto Muito, mas muito da hora Vai ser um troço raiz Tá ligado? Aquele negócio raiz Isso aqui vai ser Aquele projetinho raiz Vai ser Ai, ai Eu tô até emocionado Só de pensar Com o que a gente vai montar nisso Nossa Ai, cara Por que você não passar por aqui Doeu Esse aí foi gay, hein Caramba Meu Deus do céu Esse aí vai tolar Já ao extremo Esse seu grito Você não dorme É a mesma canquinha Não, hein Se inscreva no canal Aí, gurizada Todo dia tem vídeo novo Só três vezes por dia Clica na bolinha Clica na bolinha Pra se inscrever Se vocês quiserem ver O vídeo De quando a gente O primeiro rolê Com esse carro Clique do lado E vamos pro Trash A gente se vê No próximo vídeo